23 Crossfox 4 portas 13 e 14 na cor prata Carro completo IPVA 2020 pago Oferta inicial de 20 e meio Eu tenho na internet quem vai 21 21 mil reais é o próximo lance Quem me confirma 20 e meio Eu já tenho quem vai 21 mil 21 mil reais é o próximo lance Quem me confirma Crossfox Ano 2013 modelo 2014 Na cor prata Carro completo Ar direção, viditrava e IPVA pago 20 e meio Eu tenho na internet 21, 21 e 500 Quem vai 22 22 mil reais é o próximo lance Quem me confirma 20 e meio Eu já tenho 22 Tá na internet quem vai 22 e 500 22 mil e 500 reais é o próximo lance Quem me confirma e 500 eu já tenho Quem vai 23 23 mil reais é o próximo lance Quem me confirma 22 e meio Eu já tenho 22, 750 eu tenho na internet Quem vai 23 Também tá na internet Quem vai 250 23 mil e 250 23 mil e 250 é o próximo lance Quem me confirma 23 é condicional 23, 250 eu já tenho quem vai 500 23, 250 é condicional Eu preciso de 23 e 500 para aprovar 23 mil e 250 Dou-lhe uma 23 mil e 250 Dou-lhe duas Sem interesse 23 e 500 E 500 eu tenho na sala Quem vai 750 23 mil e 750 é o próximo lance Quem me confirma 23 e meio 750 na internet vai 24 24 mil reais é o próximo lance Quem me confirma 23, 750 eu vou vender na internet Dou-lhe uma 23, 750 Dou-lhe duas 23 mil e 750 Vendido na internet Outro número 24 Focus Sedan SE Automático Ano e modelo 2014 Na cor branca 50 mil quilômetros rodados Carro completo Ar, direção, vida e trava IPVA 2020 Já está pago Oferta inicial de 28 e meio Eu tenho na internet Quem vai 29 29 mil reais é o próximo lance Quem me confirma 28 e meio Eu já tenho 29 Está na internet Quem vai 500 29 mil e 500 reais É o próximo lance Quem me confirma 29 Eu já tenho Quem vai 29 e 500 29 mil e 500 Eu tenho na internet Quem vai 30 30 mil reais É o próximo lance Quem me confirma 29 e meio Dou-lhe uma 750 Eu tenho na internet Quem vai 30 mil 30 mil reais é o próximo lance Quem me confirma 30 mil Eu já tenho alguém mais 30 e 250 30 mil 250 É o próximo lance Quem me confirma 30 mil Dou-lhe uma 30 mil reais Dou-lhe duas Sem interesse Sem interesse 30 mil 250 no carro 30 mil Condicional na internet Prisma 1.4 LT Ano 14 Modelo 15 Na cor cinza Completo Ar direção Vida e trava Oferta inicial De 25 e meio Eu tenho na internet Quem vai 26 26 mil reais É o próximo lance Quem me confirma 25 e meio Eu já tenho quem vai 26 mil 26 mil reais É o próximo lance Quem me confirma 25 mil e 500 Dou-lhe uma 25 e meio Dou-lhe duas Sem interesse 25 750 no carro Tem na internet 26 também Tá na internet Quem vai 26 250 26 mil 250 É o próximo lance Quem me confirma 26 É condicional Eu preciso de 27 mil Eu preciso de 27 mil Para aprovar 26 mil Dou-lhe uma 26 mil reais Dou-lhe duas Sem interesse 26 e 500 Se eu tenho na internet Quem vai 27 Quem vai 26 750 26 mil 750 É o próximo lance Quem me confirma 26 e meio É condicional Eu preciso de 27 Para aprovar 27 mil Eu vou vender Dou-lhe uma 27 mil Dou-lhe duas 27 mil reais Vendido Lote número 55 Sandero Autentic 1.04 Portas 2020 Apenas 24 mil Km rodados Ele é flex Vem na cor branca Já vem com o manual Do proprietário Ano 2019 Modelo 2020 Carro completo 24 mil Eu já tenho na internet 24 mil É o próximo lance Quem vem comigo A 24 e meio Renault Sandero Autentic 1.04 Portas Ano 2019 Modelo 2020 24 mil Km rodados Já vem com o manual Do proprietário Carro completo A direção De trava 24 mil Eu já tenho na internet Quem vem comigo A 24 250 24 mil 250 É o próximo lance Quem vem comigo 24 mil E vou vender na internet 24 mil Vou vender Dou-lhe uma 24 mil Dou-lhe duas Sem interesse Em 24 250 No carro 24 mil Vendido na internet Lote 60 Citroën C3 Exclusive 1.6 Automático Ele é um 2012 Ele vem na cor preta Já vem com o manual Do proprietário Carro completado Passa o câmbio automático 4 direção De trava Rodas Liga leve Sensor De estacionamento Traseiro IPVA 2020 Está pago Desse carro 14 mil Eu já tenho na internet 14 mil 500 É o próximo lance Que vem comigo A 14 e meio 14 mil Eu já tenho 14 e meio Condicional Preciso mais 500 reais Para aprovar a venda Desse carro 14 mil É o próximo lance Que vem comigo A 14 e meio Citroën C3 Exclusive 1.6 Automático 2012 Já vem com o manual Do proprietário Carro completasso IPVA 2020 Está pago Desse carro 14 mil Eu já tenho na internet Quem vem comigo A 14 250 14 mil 250 É o próximo lance Quem vem comigo 14 mil É condicional Preciso mais 500 reais Para aprovar a venda Desse carro 14 mil Dole uma 14 Já tem a tela Piscando a 100 reais No lance 14 mil e 100 reais É o próximo lance Que vem comigo 14 e 100 Eu tenho na internet 14 mil e 200 É o próximo lance Que vem comigo 14 e 100 Dole uma 14 E 100 Já tem o que comigo 14 e 100 É condicional Mais 200 reais Está aprovada a venda Desse carro 14 e 100 Eu já tenho Mais 200 A aprovada a venda 14 e 100 14 mil e 200 É o próximo lance Que vem comigo 14 e 100 E 200 Eu tenho aqui na sala 14 mil e 300 Vai mais 100 Está aprovada a venda 300 eu tenho aqui na sala E vou vender 14 mil O pai deixou Por 14 e 300 14 e 400 Entrou na internet Vai 500 14 mil e 500 É o próximo lance 500 eu tenho na sala E vou vender aqui na sala 14 e meio Dole uma 14 e meio Dole duas 14 mil e 500 Vendido O número 15 e meio 15 e meio 15 e meio O número 15 e meio